Fala galera, beleza? Agora aqui atualizando o andamento do processo. Então eu já iniciei a montagem do carrinho em si. As laterais simples mesmo. Duas ligadas por três travessinhas menores. E agora o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Agora eu vou fazer a ligação entre as travessinhas laterais. Então já está cortado aqui, vai uma aqui, vai uma embaixo, uma ali. E depois, digamos assim, já para entrar em processo de finalização, o fechamento. Então nesse primeiro momento ela está bem frágil, por assim dizer. Então ela vai ficar mais firme na hora que colocar de fato os travamentos. Então eu vou tentar fazer esse fechamento tanto daqui quanto debaixo, utilizando aquelas sobras de chapa que eu tenho. Então que for da mesma espessura, eu vou cortar na mesma largura dessa chapa de cima, para poder fazer o fechamento. Aí depois que já tiver esse fechamento, você avalia a necessidade de, talvez, a possibilidade de fechar um dos lados, numa questão de dar um reforço maior. Um dos lados com certeza vai ficar aberto. Talvez haja necessidade. Então eu preciso colocar todas as chapas no local, fazer esse fechamento, para você ter uma noção disso. Na questão da rodinha, eu vou colocar por último. Até porque a rodinha, ela vai ser fixada na chapa que estiver embaixo. Então aqui, já foi pensado, essa altura que eu defini aqui, já foi pensada exatamente nisso, está vendo? Então é a mesma altura aqui da rodinha. Então como aqui em cima vai uma chapa, então depois eu vou fixar a rodinha e vou removendo os pezinhos. Um dos lados, não importa qual seja, eu vou fazer, eu vou removendo o pezinho. Então de um lado a própria rodinha vai servir como pé e do outro lado vai ter o pezinho, que acaba funcionando como uma espécie de freio também para o carrinho se movimentar. Aí depois, para fazer a movimentação do carrinho, simplesmente eleva um lado e movimenta ele. Certo? Então por enquanto é isso. Vou dar um andamento nessa parte agora. E assim que possível, eu posto a continuação dessa sequência. Beleza? Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau.